O Abraço do Tamanduá Bandeira Você sabia que o Tamanduá Bandeira é o animal mais mortífero do Brasil Matando mais que o canguru com uma gozo na mão? Você não sabia dessa informação? Então, você vai saber hoje que o Tamanduá, quando ele abre o braço pra dar o abraço do Cristo Redentor É melhor você correr Se você viu um Tamanduá Bandeira na sua rua, no seu quintal Corre, porque Tamanduá pode te atacar e arrancar sua jugula com aquela garra dele Sério mesmo, não, eu tô brincando assim, mas é real mesmo O Tamanduá, Tamanduá é Tamanduá mesmo? Tamanduá, quando ele abre o braço assim A gente vai ver um vídeo aí, nesse compilado que eu fiz hoje Que o cara chegou pra dar um abraço no Tamanduá Só que o Tamanduá, quando ele abre o braço, é pra dar a posição de ataque Aqui ele dá aquela gatinhada aqui, que se pegar na jugular já era Então, se o Tamanduá quiser te abraçar, não se aproxime dele Os meus vídeos, eles contribuem pra sua segurança Eu já tô avisando aí que Tamanduá Bandeira tá na lista aí dos animais fofos que podem arrancar sua jugular Animais fofos que podem te matar Então, esse é o compilado de hoje O canguru não tá, porque o canguru não é fofo O canguru, você já vê pelo porte físico que ele pode te matar Olha o tamanho do braço Isso aqui pra arrancar uma jugular é só um soco Então, hoje veremos animais fofinhos Que se você for passar a mão, você pode voltar só com o cotoco do braço É isso Vamos lá pro vídeo Deixa o like aí, não esquece o like Hoje vamos ver top 10 animais fofos que podem te matar Do canal, já vamos dar o crédito, canal incrível Incrível a maneira com que vocês me forneceram um conteúdo pra mim piratear aqui tão facilmente Tô brincando Canal incrível tá na descrição Obrigado aí por esse super vídeo Que Rafaão irá reagir agora Vamos agradecer o pão de cada dia E esses canais que fornecem materiais pro Rafaão tá sempre farmando uma decência Mas, eu deixo os créditos Não me processa, não dá strike Deixa eu fazer meu reactzinho aqui Pagar as contas pra mim sobreviver Então, vamos lá chat, ó 10 animais fofos que podem te matar Esses dias eu vi um Tamanduá bandeira, irmão O cara tava lá, que lindo O Tamanduá quer me abraçar O Tamanduá abriu Quem viu? Apareceu lá nos shorts do YouTube O Tamanduá abriu o braço aqui assim, ó Meu braço ainda é tão comprido que não vai aparecer Tamanduá tava com o braço assim, ó Parecia aqueles caras quando tá intimando pra briga O cara achou que era pra abraçar É nessa aí que os caras morrem do nada, tá ligado? Porque eu acho que o Tamanduá quer abraçar Chega perto do Tamanduá, só toma um aqui, ó Só toma o percup Toma dos 10 socos por segundo do Xandão Deixa eu ver se eu acho do Tamanduá Se não tiver aqui, eu procuro do Tamanduá lá, mano Nossa, ela começa com uma voz tão fofa, né? Que é um tema tão pesado, né? De bicho preguiça que vai grudando a jugular E ela começa Top 10 animais que podem matar você Num clima de alegria Top 10 animais que podem arrancar sua jugular com manhada E eu fiquei sabendo que o bicho preguiça é um deles É, o gato eu já sabia, mano O gato é um bicho que se tiver feroz ali, irmão Pra grudar Sim, um gato Mano, uma vez um gato silvestre Que tinha aparecido lá em casa O gato, ele tinha acabado de nascer Tipo, ele devia ter uns dois meses Mas ele vivia meio intocado assim A mãe dele criava ele Tá ligado com aqueles gatinhos de rua assim Que às vezes é abandonado? Eu fui tentar ajudar, mano O problema é que eu fui tentar ajudar na boa vontade Queria passar a mão ali Só que o gato tava abandonado O gato nunca tinha visto um ser humano O gato, irmão O gato me virou com um Muay Thai Aqui no meu pulso Na hora que eu fui passar a mão O gato virou com uma unha aqui, ó Tchau Se tivesse pegado no meu pulso, já era Ele pegou meio de raspão Fez só uma arranhada, irmão Mas o bicho virou Parecia um animal selvagem mesmo Não era aquele gato dócil Você vê que o bicho vira outro Quando você deixa ele doméstico Mas o bicho na natureza Ele vira um leão, mano O gato é um também Que é meio perigoso Se você não souber adestrar Neste vídeo, o incrível vai lhe contar Sobre 10 animais lindinhos Mas muito perigosos Sim Para deixar você se sentindo melhor Preparamos um bônus no final do vídeo O que é o bônus? Tem um fantasma ali, velho O bônus, será que é o tamanduá Bom de briga que eu vi lá, mano? Número 10 Foca leopardo Foca leopardo Esse aí, também, você não precisa se preocupar Porque pra você achar uma foca É só se for pra Antártida O que você vai fazer lá na Antártida? Vai ficar nadando com o pinguim lá, mano? Vai fazer o que lá? São tão fofos Que você não esperaria Que eles pudessem machucá-lo Afinal de contas Ele não é tão fofo Parece um sofá A cara do bicho, mano O bicho não é fofo Isso aqui não é fofo Isso aqui é um bicho muito estranho, mano Isso aqui parece um madimbu com pelo Olha o sorriso O sorriso Que se você chegar perto O braço vai embora Vai passar a mão no pelinho E ver se esse sorriso Não arranca teu braço Começa todo o clima De que vai começar O vídeo do Lucas Neto Beleza Não, mas quem que vai nadar Com um bicho desse, mano? Só se for o Ash Cat Ou pra caçar um pokémon Isso aqui é um pokémon Isso aqui não é um bicho Isso aqui parece aquele pokémon Olha lá Arrancou um... Mano, esse pinguim aqui já era Esse pinguim nunca mais foi visto Entrou ali no portal do infinito Ali o tamanho da garganta do bicho, filho Foi carregado para quase 61 metros abaixo da superfície Por uma foca leopardo Essa pessoa morreu E as intenções do animal nunca ficaram claras Nunca foram apresentadas acusações contra a foca Ah, foca foi levado pro júri, né, mano? Acusa... Nunca foram apresentadas acusações contra a foca Número 9 Panda Ah, o panda, ele... O panda já dá pra se esperar Que é um bicho que deve ter uma mordida desgraçada Não acreditamos que... Ai, que fofo, gente Olha o pandinho Olha a mãozinha dele Olha a mãozinha que se pegar na tua jugular Arranca até a traqueia Paz Isso aí é uma máquina mortífera, filho Você vê pelo olhar dele Ele tem uma pelagem que deixa ele bonitinho Dá vontade de abraçar Mas tenta abraçar Ver se você não toma ali um matalhão na traqueia dele Ó, já botou até a música de ataque, ó A transformação O bicho tava fofinho Botou a música de ataque E o bicho virou o quê? Virou o Megazord Nossa senhora Vai virar o Kung Fu Panda realmente Eles parecem fofos O Kung Fu Panda, mano Quando eu passava aquele desenho do Kung Fu Panda Irmão dava vontade de sair da sala, tá ligado? É igual quando você tá na sala e começa a passar o programa do Faustão Dá vontade de desligar a TV Dá uma depressão É impossível conseguir escapar de um Não importa o quão fofo eles possam ser Pandas ainda são ursos E o que sabemos sobre ursos? Isso mesmo É que eles arrancam a jugular Sim, mantenha a distância Não vai achar que você vai tirar foto igual no Beto Carreiro Do... Que tem aquele cara fantasiado de urso panda Que você não vai conseguir tirar foto com o bicho não Imaginário romântico Nós os associamos ao amor verdadeiro Pois eles são tão graciosos O cisne, o cisne já é meio curioso O panda e aquele outro bicho lá Que ela foca lá Eu já sabia que podia arrancar a jugular Mas o cisne O bicho vai fazer o quê? Vai te jogar essa pena branca na cara? O bicho só tem um pescoção, irmão Bom, essas criaturas podem... É, entendi Eles atacam, mano Eles voam Irmão do céu Esse cara aqui Esse aqui tava naquele barquinho Que se você vira o barquinho Você fica de ponta cabeça na água Só tinha ali um pedaço de pau Pra remar, pra se defender Deve ter dado uma paulada no cisnão E atacar vocês se sentirem em perigo Existe até mesmo um caso De um homem que se afogou Por causa de um ataque de cisne Um pássaro atacou o bote do homem E o virou É, esses bote Eu tenho medo desses bote Porque você fica com a perna presa lá dentro O bagulho vira Não tem como... Como é que você vira? A perna fica engessada lá dentro do negócio Se ele vira de ponta cabeça Como é que você faz pra voltar, velho? Você tem que dar um impulso aqui E se a cabeça fica pra dentro da água E não volta Eu tenho medo dessas coisas Tem gente que tem que aproveitar a vida Tem que andar de barco Tem que aproveitar Eu vou lá Tô de boa em casa jogando meu Free Fire Eu vou aproveitar a vida Andar de barco Desse bote aí, mano Com a canela engessada Se eu vira de ponta cabeça No meio da água Me ver um cisne E atacar meu pescoço Seria muito melhor Ficar em casa Jogando Free Fire Depois disso O homem tentou nadar para a margem E o cisne o impediu Então Não alimente os cisnes Com alguma coisa sem gosto Ou use razão Para pensar Que você está interessado No ninho deles Entendi Lembre-se Eles estão observando você Eita, eles estão observando eu? Tem um cisne aqui perto, será? Daqui a pouco me aparece Um pescoço de cisne aqui Atrás do meu PC, mano Número 7 Tamanduá É o Tamanduá Eu acho que vai parecer bem O que eu estou achando É aquele Os Tamanduá É aquele, se não for Eu vou buscar lá, mano Ah lá, falei, falei Posição de ataque do Tamanduá Aqui, igual Pokémon Tem uma aparência desalinhada E definitivamente inofensiva Porque, veja bem Ele nem tem dentes Ele não tem dente? Como é que ele come? Ele só joga a linguinha, né, mano Ele joga a linguinha ali Dentro do formigueiro Caça as formigas E se alimenta Ah, vai começar a música de ataque Na hora que começar a música de ataque É que ele vai abrir os braços Olha lá, vai começar a música Olha lá, começou a música de ataque Olha lá, quando chega lá no Pokémon Tá ligado? Você está jogando Pokémon Aí começa a cena de luta Só aparece a imagem do Pokémon assim, ó Andando O Togepi aparece assim, ó Pra atacar Você está lá jogando aquele Pokémon cansado Que era só ficar com o bonequinho Caçando briga E quando a briga acontece Essa é só aqui, ó A briga dos NPC falando assim No chatzinho Eu vou soltar a minha bola de fogo Aqui o Tamanduá Está naquela posição de ataque Do Pokémon das antigas Eu vou achar Muito dano com apenas uma pancada Dano de ataque Uma unhada do Tamanduá Pode causar 400 de dano Os Tamanduás Tem uma visão muito ruim Esse Tamanduá está no meta aí, mano Então, se você os assustar Eles podem cortar você Com suas navalhas Em 2014 Dois caçadores foram mortos por um Tamanduá Que estava se defendendo Não, mas os caras tomaram a camassada de pau Dois caras pra apanhar do Tamanduá Tem que ser estudado, né, mano? Imagina a morte, né, mano? Chega dois caras mortos lá, mano Pergunta quem morreu por quê Um Tamanduá Foi um Tamanduá que matou eles Não sei, não, mãe Pera aí que eu vou mostrar O Tamanduá se defendendo Que eu vou ter que achar É esse aqui, ó Achei Olha lá O cara indo na direção do Tamanduá Olha lá Olha lá pra você ver Olha lá Nós encontramos na estrada aqui O cara filmando Coisa linda da natureza Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Ah Ah Ah, que coisa linda Que coisa linda Se você chegar perto Quase ver a coisa Que coisa linda O Tamanduá abrindo o braço Ele quer me dar um abraço Ah, quer dar um abraço Vai dar um abraço Na Tamanduá Pra você ver se a jugular não fica Dá um abraço Na Tamanduá Ele quer me dar um abraço Olha que coisa linda É, tá fazendo pose Olha lá Ele tá fazendo a pose Do Cristo Redentor Ele vai achar que é pose Do Cristo Redentor Quando você chega perto Esse bicho aí Arranca a jugular Ah, que coisa linda Que bonitinho Olha lá Que coisa linda Da natureza Tá fazendo pose Pra foto Abri o braço Opa Não é assim não, irmão Irmão do céu O cara aproximando a câmera Aqui Isso aqui é dois tapas Pra ficar só com o cotoco Do braço, mano Tomou uma limonhada No braço ali Que coisa linda Que coisa linda E o Tamanduá E o Tamanduá igual O Cristo Redentor Pronto pra atacar Deixa eu ver Outro Tamanduá Ele no cantinho Dentro daquela casinha Lá Vamos ver ele atacando Naquela casinha Do cachorro ali Olha lá Os caras resgatando o Tamanduá Igual o Homem-Aranha Fazendo o parco Irmão, acho que esse cara aqui Vai perder o dedo, cara Meu Deus Ele fica ali Eu tentei dar água Ai, deu uma Ai, grudou no cara Vai, aperta o braço dele, cara Vai, caralho Ai, me ajuda aí, caralho Ai, censura, censura Censura que o Tamanduá atacou Ai, vai pegar outra mão dele Ai, meu Deus Ai, o bicho atacou, filho Ai, meu Deus, cara Levou o braço do cara Fala aí, mano Ó, isso aqui Eu tô reagindo Pra vocês nunca mexerem Com o Tamanduá Não mexam com o Tamanduá Crianças, fiquem longe do Tamanduá Número 6 Demônio da Tasmânia Editou censura, pelo amor de Deus Esse Tamanduá A hora que ele atacou Porque grudou no braço do cara Grudou igual um pitbull, mano Nossa, cara Eu sabia, mano Sabia que ia dar merda, cara O cara com o braço do lado Da unha ali Do Tamanduá O Tamanduá aqui, ó Só deu-lhe uma Alavancada no cara, mano Bom, esse animal é famoso Pelo desenho animado Contudo, ele leva esse nome Por um motivo Estes animais comem Pequenas presas Como cobras Pássaros Peixes É o diabo da Tasmânia Pra ele ser chamado Desse nome, mano O bicho tem que Deve ser ofensivo Pra desgraça O bicho deve ter Um poder de ataque absurdo Insetos Os rabos armazenam gordura Em caso de fome Seus Nossa, o rabo armazena O bicho é um Pokémon, mano Como é que o rabo Armazena gordura? São fortes o suficiente Para conseguirem comer Até mesmo ossos Sim, eles parecem Um pouco com uma toupeira Mas são muito mais perigosos Demônios da Tasmânia São criaturas noturnas O que significa Que eles caçam Somente durante a noite Eles tem o olfato Muito bem desenvolvido E uma coordenação Excelente Portanto É muito difícil Vê-los Caraca, o bicho é desenvolvido Tá no meta Esse bicho aí Elefante Começa a musiquinha A musiquinha A musiquinha de boa Apresentando o elefante Ai, o elefante O elefante Ele mexe a sua tromba Daqui a pouco O elefante pode te pisotear Com uma pisada De 12 toneladas Ah, inofensiva Eu já não vejo não, irmão E se eu vejo um elefante Se eu tô na savana ali Eu ia ficar longe De um bicho desse tamanho aí Tamanho do chifre Parguei uma caminhonete aí A dois tapa E para ser sincera Nós os tratamos muito mal Ah lá, começa a música de ataque Por isso que nos anos recentes Tem acontecido cada vez mais mortes De humanos Causadas por ataques de elefantes Parece Aí não mostra a cena não, mano Só mostra o Celtinha sendo levado Porque o outro ali Tomou ali um rodão De trombeta do elefante, mano Tinha uma vingança planejada Lembre-se Eles nunca esquecem Atualmente Eles nunca esquecem? Eles têm a memória boa, né, mano? Eu fiquei sabendo O elefante tem um Um dos melhores cérebros Do mundo animal Eles são responsáveis Pela morte de 500 pessoas Por ano Não se esqueça Do quão inteligente Os elefantes são Na próxima vez Que você quiser passear Sobre um deles E não se esqueça Não se esqueça O prato japonês O prato japonês chamado Fogo Este tipo de jantar Pode ser o seu último Caso o chefe erre Ao remover o fígado Caraca, mano Eu preferia nem comer, mano O cara falar que tem um peixe lá Que se o cara preparar errado Vai morrer Não, deixa que eu coma Aqui um revirado de arroz Com maionese Tá bom Essas comidas de rico, né, mano? É mó enjoado Aqui os caras comem um peixe Que você pode morrer, velho Prefiro enfiar um arroz e feijão Ali com um bife ali Meio esquentado na hora Do que comer um peixe desse aqui, mano Vamos ver O sapo azul Esse aqui parece ser mais legal Um sapo azul Deve ser muito mais interessante Tá muito mais no hype Mas neste caso As aparências enganam muito O Crazy Frog O Crazy Frog atacando E o nível de toxicidade Varia bastante Eles podem ser amarelos Irmão, quando eu começo Essa musicão aqui Que parece que O bagulho vai esquentar Que começa A descrição mortífera do bicho Quanto mais O sapo, né, mano? O sapo Quanto mais a cor dele For chamativa Mais venenoso ele vai ser Então aqueles marronzão Que é nojentão Que aparece no quintal Beleza, aquele ali Você não precisa se preocupar Só se vocês premeirem aqui E falam Ah, o sapo Cospe leite Ele não cospe Mas ele solta, né Uma toxina Que talvez no olho Também Você não vai pegar um sapo Daquele sapo Eu acho que tem o poder De cegar alguém, né, mano? Se você pegar ele ali E espremer ele no olho Mas ele também não é mortífero Ele não vai soltar o leite Na tua cara Mas se você apertar ele Ele solta aquele bicho Aquele bagulho branco, né, mano? Eu tenho nojo de sapo, irmão Que é me vir Entrar em pânico E me mostrar um sapo, cara Aquele sapão Marrom Que fica assim, ó No canto, mano Eu acho estranho demais, velho Verde, cobre Vermelhos, azuis e pretos Mas o mais perigoso É o azul É o dourado O dourado? E desse tá no hype, mano Esse tá dourado Tá com a skin gemada, mano Esse aqui tá com a skin Que botou 100 real No Free Fire Pra ficar gemadão Sim, isso eu já sabia Caraca, o golfinho, mano Nossa, o golfinho Eu não imaginava, né, mano O golfinho parece ser tão bonitinho É, mas o dentão Olha o dentão Olha a serrafita aqui Que se passar na jugular já era Olha a dentadura do bicho aqui, irmão Isso aqui também se dá Ele é uma bicada No braço É só uma E o braço vai embora Temos que encarar a verdade Que fazem todos os truques interessantes Que você vê na TV Podem ser assassinos cruéis Juntamente com os humanos Os golfinhos do gênero Tursiops São os únicos que sabemos Que podem matar Sem nenhuma razão aparente São os Tursiops O que é o Tursiops? É a espécie do Eu conheço o boto cor-de-rosa E o golfinho cinza Mas tem outra raça O Tursiops Golfinhos definitivamente São muito inteligentes O que infelizmente Por vezes resulta em perigo Eles não matam humanos Frequentemente Mas recomendamos Que você pense duas vezes Antes de se aproximar de golfinhos Especialmente Na natureza selvagem Sim, se você vê um golfinho Não chegue perto Olha aqui A mina ali com a mão Igual o cara que tomou A unhada do Tamanduá Ali Esse sempre é o erro O ser humano Ele acha que o bicho é fofinho Vai passar a mão A mão vai embora É que eu censurei Dei censurar aquela cena Mas o Tamanduá Mandou ele uma unhada Encravada no cara Que irmão Juntou três Pra tirar a unha Do Tamanduá Do cara, mano Tamanduá Tá no hype Do ataque Mortal Sem nenhuma razão Você é louco Cachorro Slowlore A loli Isso que é Slowlore É, eu não acho A galera fala Nossa, que fofinho Esses esquilos Mano, isso aqui Parece o quê? Se eu vejo isso aqui De madrugada Na minha janela Eu morro, velho Achando que é um alienígena Fofo Caramba Vai abraçar Ó, começou Ele é o único primata Venenoso no mundo Eita O bicho é venenoso, mano Como é que um bicho Desse aqui Produz veneno Eu não sabia Eu achei que era só Bicho peçonhento Uma cobra Que tinha veneno O bicho Esse bicho tá no meia Tem, irmão Esse bicho foi Raipado pela garena Foi um acidente Interessantemente Diferente das cobras Por exemplo Slowlores Tem veneno nos ombros Nos ombros? Então, para morder você Com seu veneno Eles precisam sugar Um pouco de veneno Do ombro Se você for Mas que bicho Mais estranho Da desgraça, mano O bicho é um pokémon, mano Mordido Você vai sofrer Um choque anafilático E outras condições Perigosas Para a sua saúde Cientistas dizem Que Slowlores Imitam cobras Soa amedrontador Seus monstrinhos Eita miséria Eu não quero ver um bicho desse Se um bicho Mas também pro cara Mano É, mas esses bichinhos É rápido, irmão Esses bichinhos Eles vêm pulando De um galho pro outro E quando eu vejo Tá jogando lá, velho Mas pro cara Dá uma raquetada, mano Pra se defender Faz igual naquele meme, tá ligado? Se o bicho Claro, não é pra agredir Mas se um bicho desse Vem te atacar Você vai ter que dar-lhe a linha Tá ligado? Um pt-deca Assim pra tentar escapar, né, mano? O bicho vim pra cima de você Ah, fala Não pode agredir de mal Mas, pô O bicho vem com a picada anafilática Que vai te deixar paralisado Você vai Ai, não pode agredir Irmão Eu pego até a sacola Que eu tô na mão Pra tentar me defender Se um bicho desse Vem pra cima de mim Mas é isso, mano Aí vocês viram Os bichos que vocês Não devem brincar Se você vê um urso ou panda No teu quintal Não chegue perto dele Porque ele pode Te arrancar a jugular É isso que a gente levou De ensinamento desse vídeo Então Se você chegou até aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal É isso Tô indo Falou Abraço E tchau